Olá, meu nome é Juliana Conte, sou repórter do portal Drauzio Varela e está no ar mais um episódio do podcast Por Que Dói? E hoje eu vou falar um pouco sobre fibromialgia, uma síndrome reumática de diagnóstico difícil por conta das dores generalizadas e crônicas que o paciente sofre. Só que se você fizer uma biópsia das partes que dóem, enviar para análise, fazer uma cultura, tirar um raio-x, não vai surgir nada. Então como que se diagnostica isso? Imagina que o paciente com fibromialgia chega a demorar sete anos para conseguir ter um diagnóstico fechado. Bom, e para explicar melhor sobre essa síndrome tão complexa, a gente convidou hoje o Dr. José Eduardo Martinez, ele que é professor titular de medicina na PUC-SP, diretor da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Bom dia, doutor. Obrigada pela presença. Doutor, a fibromialgia dá algum indício, por exemplo, prévio, ou, por exemplo, a pessoa acorda de manhã e começa a sentir dor? Não. Normalmente isso é uma instalação lenta e progressiva. Existem, sim, situações de estresse pró-traumático e até situações relacionadas a luto em que a pessoa ficou fibromialgica de uma forma mais abrupta. Mas, de regra geral, é uma situação que vai se instalando ao longo do tempo. Ah, tá. E tem algum ponto específico que eles costumam se queixar mais, assim, algum ponto do corpo que a dor é mais intensa? Então, eu gostaria de fazer uma explicação prévia, que hoje a gente acredita que o mecanismo da fibromialgia tem dois caminhos. Um é que todos nós temos o volume de dor. Tem pessoas que são mais ou menos doloridas. E esses pacientes, por predisposição genética, por estresse crônico, tem uma sensibilidade muito grande à dor. E, de outro lado, o estresse crônico, a reação de estresse, que é uma reação biológica, interfere nesse sistema. Muito bem. Aí eu estou falando de uma coisa que é no sistema nervoso central, ou seja, sentir mais ou menos dor. Todas essas pessoas, como todos nós, temos o que a gente chama de geradores periféricos de dor. Eu tenho uma dor lombar postural, eu posso ter uma dor em ombro por uma inflamação, e que nos pacientes com fibromialgia isso se torna ainda mais importante. Então, na população geral, a grande vilã é a dor lombar. Outras pessoas têm dor cervical. Imagina num paciente fibromialgico, cujo, eu vou chamar de termostato, de volume de dor, está exacerbado. Eles também referem mais dor nessas regiões. Mas não pela fibromialgia, e sim porque são regiões normalmente mais doloridas as pessoas, de um modo geral. Deixa eu ver se eu entendi. É, por exemplo, é como se o cérebro desses pacientes, eles recebessem um estímulo de dor, assim, fosse qualquer estímulo. Quando a gente fala de dor, a gente está falando de percepção. Ou seja, existem vários estímulos que fazem com que a gente sinta dor. Em geral, a dor aguda é protetiva. Ou seja, eu sinto dor para evitar determinada coisa ou evitar determinada lesão. É um sinal de alerta. Isso. Para isso, existem mecanismos que regulam isso, né? De forma que nem tudo me cause dor, e que faz com que, às vezes, pessoas diferentes sintam a mesma... Tenham o mesmo desafio, porém sintam diferente. O fibromialgia tem isso em excesso. Ou seja, ele percebe a dor de uma forma mais intensa. Existem dois termos que definem isso. E são termos técnicos, mas eu acho que vai dar a pena explicar. Um chama hiperalgesia, quando eu dou um estímulo que é para ser doloroso, e aquela paciente sente ela muito mais intensa e muito mais extensa. E outro termo técnico é alodinia, ou alodínia, em que eu dou um estímulo não doloroso, como, por exemplo, o tátil, e a paciente percebe como dor. Mas os pacientes com fibro, independente desses estímulos, eles são doloridos de um modo geral. Eles têm o que a gente chama de dor crônica generalizada. E vocês já sabem o que causa isso? Então, conhece-se... não se conhece tudo, mas se conhece alguma coisa. Se sabe que, por exemplo, as substâncias químicas que facilitam a dor no sistema nervoso central, elas são predominantes em relação a substâncias químicas que inibem a dor. Se sabe que há uma relação entre todo o sistema que responde a desafios, ou seja, o sistema de estresse, e eu sentir dor. Em geral, são pacientes que ou são submetidos a muitos estressores, têm uma vida muito difícil, né? Ou têm uma personalidade que veem como desafio coisas do dia a dia. Então, essa relação estresse e regulação da dor está desregulada. Tá? Agora, nesse contexto todo, tem pessoas que são geneticamente predispostas. Fala-se de alguns genes que fazem com que algumas pessoas tenham mais tendência a isso ou não. Fala-se até de traços de personalidade. Ou seja, hoje a gente tem mais dúvidas do que certezas. Mas temos certezas no núcleo que nos permitem tratar e abordar esses pacientes. Certo. E por que ocorre mais em mulheres? Eu estava vendo que em 80% dos casos... De novo, existem aí muitas dúvidas, né? Quer dizer, a primeira coisa, dentro dessa questão dos mecanismos de volume de dor, a gente sabe que a mulher é mais sensível à dor de um modo geral. Apesar de se falar muito que a mulher tolera dor no parto, nas dores do dia a dia, a gente vê mais dor crônica em mulher do que em homem. Então, acredito que há uma predisposição genética. De outro lado, também, ou porque as mulheres são mais submetidas a estressores, ou porque elas têm um sistema de reação de estresse mais sensível, parece então que existem genes que predispõem a isso. Ah, entendi. O que se muito falou é, será que haveria alguma participação de hormônios? Isso não foi comprovado. Eu acho que ainda existem pessoas pesquisando isso, mas não há ainda essa comprovação, né? Certo. Agora, há em homens, viu? Ah, não. Existe fibromialgia em homens. Como, embora seja na meia-idade dos 30 ou 60, a maior prevalência, nós temos fibromialgia até na juventude, na infância. Sim. E, doutor, e como que é feito o diagnóstico? Porque, imagina, eu estava vendo que não tem um exame específico, não sai em raio-x, essas coisas. A fibromialgia é chamada síndrome. Nós, médicos, não falamos em doença. Ah, tá. O que é uma síndrome? É um conjunto de sintomas, muitas vezes alguns sinais, exame físico, em que, uma vez que a gente agrupe eles, a gente chega a essa conclusão diagnóstica. Então, quais são os sintomas centrais que nos levam a pensar em simialgia? Eu vou repetir, dor crônica generalizada. Essa dor é definida como aquela que envolve acima e abaixo da cintura, à direita e à esquerda do corpo, pelo menos um segmento da coluna. Essa definição foi dada pelo Colégio Americano de Geomatologia, quando criou os primeiros critérios que identificaram a fibromialgia. E é uma dor chamada de difusa, ou seja, você não consegue relacionar a dor a uma determinada estrutura. Não é esse músculo, não é aquele tendão. Então, é uma coisa mal definida para o paciente. Ele chega para você e fala, o corpo inteiro dói. Existem outros sintomas centrais. Por exemplo, a sensação de fadiga. Fadiga, que algumas vezes é descrita como desânimo, como fraqueza, como mal-estar. Como se fosse uma gripe muito forte. Uma outra questão importante é o distúrbio do sono. Às vezes, a pessoa até dorme adequadamente, mas acorda cansada. Dá a impressão que eu não dormi. Dá a impressão que essa noite foi perdida. Também, numa situação um pouco mais intensa, existe um grupo de sintomas que nós chamamos de distúrbios cognitivos. Ou seja, mais esquecimento, um pouquinho falta de atenção, uma dificuldade maior para a concentração. Então, tudo lembra estresse, não lembra? Sim. Muito bem. Não é em comum associações. Por exemplo, eu tenho fibromialgia, mas tenho também síndrome de destino evitável. Eu tenho fibromialgia e tenho muita enxaqueca. Eu tenho uma síndrome uretral. Ou seja, são síndromes que devem ter um mecanismo em comum com a fibromialgia. Mas o que identifica o fibromiálgico? É essa sensação de dor no corpo inteiro. E, doutor, eu estava vendo, eu não sei se isso ainda é usado, mas aquele teste dos 18 pontos. Então, isso foi assim, o Colégio Americano, em 1990, propõe o que ele chama de critérios de classificação. O que é isso? Se eu vou estudar fibromialgia na universidade, eu tenho que ter certeza que eu estou estudando o mesmo paciente que está sendo estudado do outro lado do mundo. Então, eu tenho alguns critérios que eu posso colocar eles nos meus estudos, porque eu tenho certeza que vão contemplar essa definição do que é fibromialgia. No dia a dia, porém, a gente observou que contar pontos dava mais erro do que acertos. Eu vou te dar um exemplo simples. No final da tarde, eu examino você e encontro 12 pontos. Aí você acorda de manhã e está com 10 pontos. Ou seja, você tinha fibromialgia ontem e não tem hoje? É. Então, a gente começou a ver que a contagem de pontos causava esse problema de não dar uma barreira adequada em quem é ou quem não é fibromiálgico. Uma outra coisa que foi observada é que é uma síndrome florida, tão florida, com fadiga e de estudo do sono, isso tudo era desvalorizado. E, finalmente, a questão da habilidade. Não era todo profissional de saúde, todo médico que sabia palpar adequadamente essas áreas. Com isso, o próprio colégio propõe diferente. Olha, em vez de a gente contar os pontos, vão valorizar os demais sintomas também. E vieram de lá uma série de artigos com índices, com números. Mas, em regra geral, eu entendo que o diagnóstico é clínico, conversando com o paciente, ouvindo a história dele, identificando na história dele esses sintomas centrais, examinando o geral e também o músculo esquelético para identificar se tem um agravante, um fibromiálgico com uma tendinite em ombro, um fibromiálgico com a artrose. Tudo isso gera mais dor. Então, essa é a clínica. Não há laboratório. Não há laboratório, embora o laboratório, às vezes, seja usado para diferenciar de algumas outras doenças. Ah, para excluir outras. Isso. Hoje em dia, até remédio, né? Quem toma estatina, às vezes, tem dor no corpo. Quem tem hipotireoidismo, muitas vezes, tem o doimento no corpo. Então, aqui precisa ter certeza que não tem outro problema associado. Eu estava vendo, doutor, que, não sei se isso é prático ou não, mas existe uma ressonância magnética funcional que detecta a reação exagerada do cérebro. Isso é usado? Existem estudos mostrando que determinadas áreas cerebrais estão mais acionadas no fibromiálgico do que outros. Mas esses são exames em nível de pesquisa. Ah, sim. Não são exames disponíveis clinicamente. E eu vou ser sincero com você, uma boa história clínica é suficiente para você fazer o diagnóstico, né? Quer dizer, entendo que, por parte do paciente, às vezes, uma certa insegurança. Gosta de ter uma documentação. Mas, para a síndrome de fibromiálgica, não há necessidade. E, doutor, eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a questão do preconceito que esses pacientes, eles devem enfrentar. A gente ouve isso todo dia e existe literatura sobre isso. Um dos grandes problemas do fibromiálgico é não serem reconhecidos como pessoas que sofrem. Então, eles dizem, os meus familiares olham para mim e não acreditam que eu tenho tanta dor como eu digo que tenho. Eu vou nos profissionais de saúde e muitos deles eu tenho a nítida impressão que não acredito no que eu estou falando. E a gente, então, tem que tocar a vida em frente, né? Eu vou ao trabalho e, pela dificuldade que eu tenho, eu sou, muitas vezes, recriminado. Então, esse é um grande problema, né? Então, eu acho que a gente tem que... Esse tipo de trabalho que estamos fazendo aqui hoje, não só convencimento, mas esclarecimento, é muito importante. Porque esses pacientes têm um impacto grande na qualidade de vida. Sim, e eu acredito também que, muitas vezes, esses pacientes, eles até conseguem, por exemplo, trabalhar, estudar, só que eles estão sentindo dor. Daí, as pessoas pensam que acabam desvalorizando, né? Eles têm mais dificuldade, eles conseguem trabalhar e o nosso trabalho, o nosso objetivo é que eles continuem inseridos, né? Não é a nossa ideia que esses pacientes têm que se incapacitar, não. A gente quer que eles voltem às suas atividades normais, mas eles têm mais dificuldade com algumas tarefas, né? E isso, o estresse não ser reconhecido como doente gera ainda mais problemas, né? Doutora, eu estava lendo que a prática de esporte, atividade física é muito boa para o paciente fibromiálgico. Só que daí eu fiquei pensando, se esse paciente, ele se sente incômodo com praticamente tudo, como que ele vai querer se exercitar? Então, é esse o grande desafio dos profissionais de saúde. A gente sabe que o exercício físico é o grande tratamento. Quando eu falo, é o exercício físico regular, leve, compatível com a capacidade de cada um. É o grande tratamento e é o que mostrou nos estudos maior benefício. Mas eu reconheço que quando o paciente vai fazer, ele também, no início, principalmente, sente mais dificuldade. Então, o profissional que está orientando tem que saber, olha, vamos fazer a coisa bem leve. Eu prefiro que você faça sempre e pouco do que muito e desista, né? Um trabalho de mostrar, olha, vamos dar um prazo. Você vai começar a melhorar daqui a alguns meses. Não desista. Não dá para correr, caminhe. Não dá para ir na academia. Vai numa piscina. Ou seja, tentar associar o benefício da atividade física enquanto tratamento com o paciente que está na sua frente. E lembrar que exercício na área médica tem que ser prescrito. Não é simplesmente aconselhado. Não é o médico que aconselha ou recomenda. O médico prescreve, senta com o paciente e diz assim, olha, é esse o tempo que eu gostaria que você fizesse. É essa limitação que eu quero que você tenha. É dessa forma que eu quero que você trabalhe. Porque eles realmente vão resistir. A gente resiste, né? Claro. E, doutor, tem algum exercício que funciona muito bem para esse tipo de paciente? Então, os estudos mostram principalmente os aeróbicos de baixo impacto. Algum exercício, evidências relativamente boas também para fortalecimento muscular. E poucas para alongamento por conta de serem estudos muito difíceis. Do ponto de vista de exercícios combinados, uma coisa que tem aparecido muito da literatura é o tai chi chuan. Nossa. Porque você alia exercício e também a questão de relaxamento e tudo mais. Mas eu sempre digo, qual que é o grande tratamento do ponto de vista de exercício? O que o paciente faça. Sim. Se a única coisa que ele pode fazer é pôr um tênis, ir numa pista caminhada e andar devagar... Está ótimo. Ótimo. Agora, se ele se propuser a ir numa estrutura melhor, conversa com o educador físico. Manda uma orientação, uma prescrição para o educador físico para que faça no ritmo que o paciente pode. E baseado assim no seu histórico, doutor, o senhor enxerga mudanças desse paciente que começa? Sim. A maior parte do paciente tem que tomar medicamento também, né? Porque ele quer resposta de curto prazo. Mas é nítido que os que aderem ao exercício são os que melhor saem em termos de sucesso terapêutico. O senhor comentou agora de medicamento, a gente falou de exercício. E como que se trata, então, essa doença? Então, já que eu falei que nós trabalhamos naquele controle do volume de dor, eu tenho que estimular os aspectos inibitórios do sistema nervoso central, que inibem a dor, e reduzir aqueles que levam estímulo doloroso. Então, eu tenho classes de medicamentos que atuam dos dois lados. Parte dos medicamentos que são vendidos como antidepressivos, parte, não são todos, atuam ajudando a inibir a dor. Alguns medicamentos que atuam no sistema nervoso central, até como anticonvulsivantes, ajudam o inibidor, né? Aí, não tem jeito, aí é um tratamento individualizado, que tem que ser diretamente na relação médico-paciente. A outra situação é identificar questões periféricas, como eu falei, postura, as contrações musculares, que não são da fibromialgia, mas alimentam a dor do fibromialgia. Aí, a gente usa todo o arsenal para tratamento do músculo esquelético. E, doutor, o que o senhor recomendaria para aquele paciente quando ele está num momento, assim, de dor, de uma crise forte, assim? Tem alguma dica prática que ele possa fazer? Eu acho que, em primeiro lugar, tem que saber o que gerou aquele momento, né? Se ele conseguir identificar que aquele momento foi gerado por uma situação que ele está vivendo, dentro do possível, se afastar um pouco, respirar fundo e pensar, tá? Usar um analgésico de resgate, ou seja, para aquele momento, tá certo, né? E conversar com o médico dele, porque aí a individualização é que vai fazer a diferença. Eu acho que também tem a questão do tratamento ser multidisciplinar, né, doutor? O ideal seria que a gente tivesse a equipe multiprofissional, né? Ou seja, existem técnicas psicológicas, por exemplo, uma delas que é uma das mais estudadas é a terapia cognitivo-comportamental, que já deu muito bons resultados. A questão do fisioterapeuta e do profissional de educação física, no condicionamento, isso é o ideal. O grande problema é o acesso, né? Quando a gente fala de São Paulo, quando a gente fala das grandes cidades, é ótimo. Mas a gente sabe que aí no Brasil, de um modo geral, é difícil trabalhar como equipe multiprofissional e tem muito firme áudio, né? Com certeza. E até queria aqui uma recomendação do senhor. Por exemplo, aquele paciente que, de repente, ele tá ouvindo a gente e ele sente muita dor, já passou por vários médicos, fez um milhão de exames, só que ainda não teve uma solução. Então, nesses casos, é interessante procurar, sei lá, um centro especializado, hospital de universidade, o que é o caminho assim? Na verdade, é assim. Esse paciente refratário, ele tem que seguir o caminho do SUS. Ele deve ser tratado num centro de referência. Não necessariamente universitário, mas num centro de referência. Agora, eu acredito que a maior parte dos pacientes firme áudios podem ser atendidos no primário. Aqueles mais refratários ou com comorbidades devem procurar um centro de referência, sim. E a gente entende que a nossa especialidade, que é a reumatologia, que mais tem estudado a firme algeia. Mas concordo com você que a multidisciplinaridade é importante, né? Então, às vezes, a ajuda de outras especialidades médicas, como a psiquiatria, como a fisiatria, e outros profissionais, como o psicólogo, o terapeuta ocupacional, é de muita utilidade. E esses a gente só vai encontrar nos centros de referência. E, doutor, me veio agora uma questão. Os outros especialistas, assim, médicos de outras áreas, eles sabem, eles têm noção do que é fibromialgia? Eu acho que a fibromialgia ainda não é uma síndrome que o médico, de um modo geral, domina. Mas algumas especialidades têm estudado dor, como a neurologia, como a fisiatria, e esses são mais atualizados. Mas eu acho que tem que atingir esse conhecimento lá o médico da ponta. O primeiro médico que vai receber o paciente, que a gente falando de serviço público é o médico do postinho. Sim. Então, de novo, eu exalto esse trabalho que nós estamos fazendo aqui. Bom, eu acho que é isso, então, doutor. Eu agradeço mais uma vez pela sua presença. Espero que possa ajudar aí muita gente. Eu também. Muito obrigado para vocês. Até mais. E esse foi mais um Porquê Dói. Só para lembrar ainda que dentro do site do Drauzio Varela, nós temos ainda mais dois podcasts. O DrauzioCast, que são áudios que o doutor Drauzio gravou ao longo da carreira, e o Entrementes, que é só sobre saúde mental. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.